Fala pessoal do canal, tá começando aqui um programa totalmente especial, um programa de unboxing e um unboxing, cara, totalmente diferenciado. A J. Braga Comunicações mandou pra mim essa caixa e vamos dar uma olhada no que veio aqui. J. Braga tem alguns quadrinhos bem interessantes em seu catálogo e principalmente o grande lançamento, né, que chamou muita atenção foi o fato deles começarem uma coleção do Spirit. Sim, Spirit é a criação máxima lá do Will Eisner, um dos maiores nomes do mundo dos quadrinhos. Um personagem que foi criado em 1940, portanto lá na era de ouro dos super-heróis e que revolucionou completamente, revolucionou pra sempre o mundo dos quadrinhos, porque ele era um personagem que já se identificava meio como um super-herói com identidade secreta, com máscara no rosto. Só que a forma narrativa, tanto visual quanto na narrativa de roteiro mesmo do Will Eisner, era algo realmente muito à frente do seu tempo. Se talvez hoje a gente leia alguma história, talvez, vou deixar bem no talvez, a gente leia alguma história e fala, ah, mas eu já vi isso, o que é que tem de revolucionário nisso, Bárbara? Bom, esse cara tava fazendo isso 80 anos atrás. Esse é o diferencial. Coisas que hoje são totalmente comuns no mundo dos quadrinhos, o Will Eisner estava criando 80 anos atrás. Então, ele é realmente um marco. O Will Eisner é um nome, assim, totalmente marcante e diferenciado no mundo dos quadrinhos. Ele é um dos maiores gênios que existem no mundo dos quadrinhos. A gente tem muitos materiais publicados dele aqui no Brasil, principalmente esse tipo de coleção aqui, como, por exemplo, Ao Coração da Tempestade, com essa clássica assinatura dele, que lembra um pouco até o símbolo do Walt Disney, né? Mas dono de uma arte espetacular e inigualável, e dono de um roteiro sempre muito acertado. O Will Eisner é realmente um desses maiores nomes de todos. E a J. Braga começou a trazer, finalmente, de volta pro Brasil, as aventuras do Spirit, que a gente não via há décadas de sendo publicadas aqui. Embora a gente tivesse materiais do Will Eisner sendo publicados, mas não tinha nada de Spirit. E, finalmente, começou a coleção de 80 anos do Spirit que você encontra no site, e a gente já vai falar mais sobre isso. A caixa, cara, a caixa aqui tá um espetáculo, extremamente bem protegida, tá até difícil abrir aqui. Então, isso já é um ponto extremamente positivo pra vocês, quando forem comprar no site da J. Braga, que eu vou deixar o linkzinho, a gente já vai olhar o site, tá? Mas, pra mostrar pra vocês, a caixa tá muito bem embalada, o material chegou muito legal, tá? Muito bem protegido, eu não consigo nem tirar. Porra, isso é fantástico, né? Que é uma das maiores preocupações do leitor de quadrinhos, quando compra quadrinhos na internet, é saber se eles vão chegar direito. E chegou. Realmente, o negócio tá aqui, ó, muito bem embalado. Vamos pegar aqui. Dentro da caixa, a gente ainda tem um plástico bolha, e a edição, ela tava colada dentro da caixa, pra ela não ficar sacudindo, não ficar se mexendo. Então, o material realmente veio com um cuidado e um capricho enorme da história. Então, a gente tem aqui o plástico bolha, tá? Vamos ver aqui o que veio aqui de material, cara. J. Braga mandou, ó. Tudo coladinho aqui, legal. Mandou uns brindes aqui. Bem legal, cara. Que fantástico. Torpedo 1972, cara. Sugerido para adultos, já gostei. Tá? Então, temos aqui Henrique Sanches Abuli e Eduardo Risso. Eduardo Risso, a gente não vai nem falar, Torpedo 1972, material em capa dura, aqui da história. A gente já vai dar uma olhada no site pra ver o preço e ver direitinho mais sobre esse material, mas vamos dar uma guia daqui antes da gente mostrar o espírito, que é o tão aguardado material que a gente espera. De volta ao crime brutal e amoral, Luca Toreg, conhecido como Torpedo, foi um dos mais perigosos assassinos profissionais da década de 1930. Agora, sob o peso da idade e quase esquecido, ele precisa voltar a seus velhos hábitos quando se envolve com uma jornalista ambiciosa, uma sensual fotógrafa e uma quadriga armada até os 10. Já gostei. Cara, história de assassino aposentado voltando à ativa. Isso é fantástico sempre dizer. Cara, isso é fantástico demais sempre. Adoro isso daqui. Com certeza deve ter um clima meio no ar aqui, né? Vamos voltar aqui. Com a quadriga armada até os 10 que não gostam muito do saxagenário pittureiro. E aí a gente pode remeter desde Assassinos com Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger não, com Sylvester Stallone, já se aposentando contra um jovem Antônio Bandeiras. E a gente também pode voltar lá ao filme do Clint Eastwood, né? Os imperdoáveis lá com ele já tremendo a mão, mas ainda continuando-se um dos pistureiros mais perigosos, né? Torpedo, a imortal criação de Henrique Sanchez, a bule está de volta em uma aventura inédita, violenta e repleta de sarcasmo, com o desenho do aclamado Eduardo Rizzo, do Sem Balas, né? Essa edição ainda traz uma introdução especial, um conto inédito de Torpedo pelo próprio Aguig e uma galeria de esboços do Eduardo Rizzo. Porra, que legal. Vamos abrir aqui para a gente dar uma olhada nessa edição aqui, que está muito caprichada. Vocês já leram Torpedo? Digam para mim aí se vocês já conhecem esse material. Uma capa dura bem bonitinha aqui, da editora. Deixa eu abrir aqui. Tem aquela proteçãozinha de plástico aqui. Temos o marca página que veio aqui dentro. Aqui a gente tem a guarda bonitinha da edição. E aqui dentro a gente tem um papel offset colorido, cara. Olha só que espetáculo. Aguardem que em breve vai pintar um review dessa edição que eu já estou extremamente curioso. Aventuras no ar, né? Trazendo sempre as fêmeas fatais e esses personagens. Que a gente pode fazer até um comparativo. Não tão... Um cara tão velho. Mas o problema de um wiki é um assassino aposentado que é obrigado a voltar, né? Isso é sempre muito legal e promete muito. Ainda veio aqui, ó. Deixa eu tirar aqui esse plásticozinho. Que a gente ainda tem aqui também uns outros brindes aqui, ó. Presentes aqui nesse saquinho. Vamos dar uma olhada no que veio aqui. Cara, um saquinho de excelente qualidade aqui. Material muito legal. Vamos lá. A gente tem aqui, ó. Um printzinho. Temos um cartão postal. Sai daqui. Um cartãozinho. Basicamente um bookplate, né? E também um adesivo. Ah! Que bacana. Vamos lá. Espetacular. Já me animei demais com o torpedo aqui. Porra, já... Estou feliz pra cacete com o torpedo, cara. Mas agora vamos pra grande estrela. Ah! Pra grande estrela dessa embalagem aqui. Não desmerecendo nenhum pouco o torpedo. Mas a gente está falando agora do gênio, né? A gente está falando... Do inigualável Will Eisner com Spirit. Edição num tamanho bem grandão. Achei que ela ia ser uma edição com um tamanho menor. Mas olha só. A edição tem um tamanho bem bacana. Com essa capa aqui que é absurdamente espetacular. Essa edição aqui conta com oito ou nove histórias. Nove histórias, isso mesmo. Cinco delas com nova colorização. Material originalmente lá atrás. Acredito que seja em preto e branco. Mas elas ganharam cores. E a gente então tem essa obra aqui comemorativa de oitenta anos aí. Nessa coleção nova da J. Braga. Ela tem um formato grande em capa cartão, tá? Deixa eu pegar... Vou pegar aqui a critério de comparação. Uma edição em formato americano normal. Pra vocês terem ideia de como ela é maior, tá? Então aqui, ó. Uma edição básica em formato americano. Pra vocês verem que essa daqui é uma edição quase num formato magazine, tá? E vamos dar uma olhada nessa edição que tá muito bonita. A gente tem um capa cartão aqui bem interessante. Com orelhas, ó. E uma guarda bem legal, ó. Ah! Material bonitaço aqui, ó. Espetacular, tá? Vamos ver aqui atrás. A gente também tem orelhas aqui atrás. E aqui dentro a gente tem inicialmente um texto. Já começa com extras. Bem interessante isso aqui. E a gente tem aqui a fantástica arte. Fantástico material do Spirit, do Will Eisner, tá? Aqui a gente tem desde a origem do Spirit. Passando também por outras aventuras. Nesse compilado de nove histórias. Então você vai pegar um material que vai te trazer materiais clássicos do personagem. Desde a sua criação. Então uma coleção histórica, clássica. E daquelas, cara, pra aproveitar. Porque isso daqui é um dos maiores nomes mesmo do quadrinho, tá? Dos quadrinhos de super-herói, basicamente. Dos quadrinhos como um todo. Will Eisner e Spirit são nomes muito grandes. E é a oportunidade de você ter isso aqui que a gente não tinha há muito tempo, tá? E que a gente não sabe quanto mais a gente vai conseguir. A gente precisa fazer com que esse material seja um sucesso. A gente precisa fazer com que Spirit seja conhecido. Que as pessoas se interessem em pegar o material pra gente continuar tendo mais disso daqui. Porque com tantos resgates legais que estão acontecendo, tantos materiais muito clássicos e muitas vezes inéditos no Brasil estão chegando em edições de luxo ou em outros tipos de resgate quaisquer. Mas esse daqui era um dos que precisava chegar. A gente tá falando de um dos maiores nomes de todos os tempos. E que bom que a J. Braga trouxe pra gente agora o Spirit. Vamos dar uma olhada aqui no site? Porque tem uma condição bem legal em todas as publicações da J. Braga nesse momento, tá? Tô gravando o programa na terça-feira. Você também tá vendo na terça, provavelmente. Mas se não, ainda assim, as promoções vão estar aqui. Mas essa edição com o marca página, ela tem... Olha só. Vou te dar os detalhes. Ela tem 20 por 28 de medidas. Ela tem 88 páginas. Algumas são coloridas, como eu mostrei pra vocês. E ela tá custando R$79. O preço de capa dela é R$120. Mas ela tá com descontinho legal. E ainda por cima tem o frete grátis. E você pode pagar esse material até em três vezes sem juros. Então tá bem legal. Vou deixar o link aqui embaixo da J. Braga. Você compra direto no site da J. Braga Comunicações. Chega rapidinho. Chega muito bem embalado. Então você não vai se arrepender de pegar esse material. E é um material com qualidade garantida, cara. A gente tá falando de Will Eisner. Um dos maiores nomes de todos os tempos. Então você fica tranquilo com relação à qualidade do material. Lembrando que semana que vem ficou naquela pobada. Mas eu quero saber um pouquinho mais. Aguarda que semana que vem, no máximo, tá saindo um programa completinho falando mais de Will Eisner. Falando mais de Spirit. E, obviamente, dessa edição a gente vai destrinchar todas as histórias. A gente vai bater um papo bem legal a respeito desse material. Mas a gente, passando aqui pelo site da J. Braga, tem algumas dicas pra dar pra vocês, tá? Tem uma coleção chamada Postal. Que ela ficou completa em três números. É um material muito bem falado, tá? E a coleção completa tá com 59% de desconto. Então você leva os volumes 1, 2 e 3 por 110 reais. Então quando você for comprar o Spirit, você já pode pensar em colocar outro material no carrinho. Aproveitar pra fazer um combo. E aproveitar outros descontos interessantes que tem no site. Tem um combo do Spirit com o Zorro, que tá custando 149, tá com 41% de desconto. Também com frete grátis, tá? O Postal não tá na promoção do frete grátis, porque ele já tá com desconto absurdo. Mas o Zorro com o Spirit tá sim. Tem a promoção do Zorro com o Torpedo, que tá com 42% de desconto, saindo por 132. Tem descontos só pra edições individuais do Postal. O Spirit tá com os 34%, tá? O Torpedo, que é esse que eu te mostrei primeiro, do Eduardo Rissa, tá com 27%, tá saindo de 54 reais. Então, uma opção interessante, Torpedo 1972. Uma opção interessante com um valor bem legal, 54. Essa dobradinha com o Spirit vaga bastante a pena. E tá marcando como frete grátis. E o Zorro também tá com 42% e frete grátis. Vale a pena você dar uma olhada, conheça o site da J. Braga, conheça as publicações. São publicações de peso, materiais bem interessantes. E a gente viu que o acabamento é muito bom. Então, material realmente diferenciado, com grandes artistas e grandes histórias. As histórias são escolhidas ali com bastante calma pra vir materiais realmente de altíssimo nível. E eu fiquei realmente muito feliz com a qualidade do material. Eu ainda não tinha visto as edições da J. Braga ao vivo. E isso daqui realmente tá espetacular. Muito obrigado, cara, por essa parceria, tá? Agradecer demais ao José, que mandou isso daqui pra cá. E agora é a gente aguardar os reviews que vão sair. Semana que vem a gente já começa com o Spirit. Logo depois, Pinto Torpedo. E você, já comprou alguma das edições da J. Braga? Já comprou Torpedo? Já leu o Spirit? Seja essa edição ou leu algum material anterior? Já conhece o Will Eisner? Escreve pra mim o que você acha desses materiais, o que você acha das edições. Me dê dicas também desses materiais. Fala, pô, Barba, Torpedo é sensacional. Ó, uma postal, Barba. Pega o postal, porque tu não vai se arrepender. Escreve aqui embaixo, aqui pra mim, nos comentários. Não esqueça de deixar seu like. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha curtido esse programinha. Se inscreva, ative a notificação do sininho e volte aqui mais vezes. Volte pra ver os reviews desses materiais e de tantos outros e outros programas que acontecem por aqui toda semana. Não se esqueça de se inscrever lá no Insta do Barbas, que você acompanha as novidades de promoções, novos programas, o que o Barba tá lendo. Então se inscreve por lá, que lá tem vários links. E se você for comprar essa edição, não se esqueça de procurar aqui o link que eu vou deixar aqui embaixo, da J. Braga Comunicações, sitezinho com os preços espetaculares de edições realmente incríveis. Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um programa de unboxing e em breve um programa de review. Um abraço e até a próxima.